O que é um helicóptero? É para onde a gente vai agora? Bom dia pessoal! Bom dia pessoal! Está bem disposto? Vamos para a festa? Bora! Está tudo bem disposto? Sim! Se é que é preciso, boa disposição! O dia vai ser muito quente! Não falta ninguém? Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sobre o jornal frágil Que ocorreram ao mundo da história portuguesa É uma situação muito interessante Aconselho hoje a visitar O museu começou por ter um discurso regionalista e etnográfico Mas depois em 2001 Com a construção deste edifício onde nos encontramos Passou a ter uma temática relacionada com a pesca de bacalhau E com as temáticas marítimas Em 2012 foi acrescentada a última aquisição Digamos assim do museu Que é o Aquarium dos Bacalhaus Que vocês poderão ver no final do desenho A pesca de bacalhau Foi uma atividade que se iniciou no século XVI Com os descobrimentos Foi uma atividade que se relacionou vivamente com os descobrimentos E o consumo de bacalhau O bacalhau não é um peixe da nossa costa O bacalhau existe na terra Principalmente na terra nova e na Guadalândia E o consumo de bacalhau ligam-se com dois aspectos fundamentais Primeiro, tem a ver com a técnica de conservação do próprio peixe Que permitia levar o bacalhau até o interior Para ser consumido no interior de todo o peixe O segundo elemento que permitia que o consumo de bacalhau permanecesse na cultura portuguesa Foi exatamente o jejum que era imposto pela religião católica E que prevenia as pessoas de comer carne Em certos períodos do ano E as pessoas então queriam comer peixe E como o peixe era melhor conservado que o bacalhau As pessoas acabavam por ficar novo tempo O bacalhau era pescado na terra nova e na Guadalândia E inicialmente foi pescado à linha A partir do barco principal A partir do século XIX Foi desenvolvida uma nova técnica De pesca do bacalhau Também à linha Mas com recurso a estes botes Pequenos botes Que se chamam Dóris Este aqui Uma particularidade da pesca portuguesa Era que em cada dório Neste Em cada bote Em cada bote Iam só um custador por dório Então A frota bacalheira Na altura nos tornou-nos Reunia-se toda em Lisboa Depois partia entre final de março Início de abril Reunia-se à terra nova Remanecia lá cerca de seis meses Ou seja até final de setembro ou início de outubro E depois regressado a Lisboa Aqui no painel seguinte Temos as técnicas de pesca Que era utilizado Então A pesca à zagaia Falava a fundo Isto é a zagaia Tem dois anos oito E tem a forma de rompeiros Podia também subir outras formas E era de chumbo E depois eles poliam esta parte aqui Para depois Para espiar Exatamente Para brilhar Depois faziam assim No ar E como a calhar precisava ter um peixe isto E isto aqui servia para 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 determinar onde é que estava o cardume Para calhar Depois de determinar onde estava o cardume E utilizavam esta linha Que é como está aqui Que é como está aqui Tem aqui duas 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 allo Duas Desenças Duas Doas Duas Duas . 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 O jeleiro não vai contra a parede. Não se vê bem. O jeleiro não vai contra a parede. 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 Obrigado. Olha um pente tão bonito. Olha o que mais vai puxar a senzinha. 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 Olha o que mais vai puxar. Olha o que mais vai puxar. Olha o que mais puxar a senzinha. Olha o que mais puxar a senzinha. Olha o que mais. Olha o que mais puxar a senzinha. Olha o que mais puxar a senzinha. O que mais puxar a senzinha. Olha 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 o que mais puxar a senzinha. Até a senzinha. Olha o que mais puxar. TáMS bo inom a senzinha e senzinha. Aí você vai escrever aqui. Você tem lá dentro da senzinha. Olha a senzinha com vampiresa. E não me lembro de mim aqui ao dia. E ainda posso acabar lá? Sabe? E ainda quero ser na sala. A escala da verão. A escala da verão. E a abril da marinha, na altura das asanças, e eu deixo ficar na sala. Está bom? E sabes que é a licença? Está bom, sabe? É não, sabe? É não, não. Obrigado. 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 O que é bom? O que é bom? Tem, 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 vai tomar uma barba, vai tomar uma barba. Tem, não é? Tá muito, tá muito, tá muito. Tá muito, tá muito. Vai lá atrás. Pô, você, o que é bom? É bom, eu não sei. É melhor. o o o o E para o papelhau, vocês são raios. E agora? Olha, isto é uma maravilha! Este 2,65. Tem o Costa? Que é bem assim, que é para ele contar também para os companheiros. E agora? O que é para nós? Não tem nada. A gente está aqui. E agora? O que é que é? O que é que é o número? O que é que é que é? O que é? O que é 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 mesmo? O senhor ajuda-vos a entrar, está bem? Dois, três, quatro, cinco, quatro. Cuidado por que você vai um bocadinho. O senhor está a pé de mim. O pé de mim não está a 700 metros. O senhor está a pé de mim. O padre está bravo, o senhor está bravo. O senhor está bravo. O que é que vocês beberam? O irmão fugiu. O seu irmão fugiu. Hoje é o centro de congressos, a Câmara Municipal e o centro de emprego. só para o serviço público e partimos desta zona artificial que foi concluída em 2004 aqui para acompanhar o hotel. Vamos visitar o antigo bairro dos pescadores com as produções de sal, o local de agrofeitos, os antigos armazéns, alguma dúvida é que vocês vão avançar. Vamos passar e aproveitem. Aqui é um porto. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BLASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CONCVEstível Vão de lado para outra pessoa. Vão de lado. A gente tinha. Não tem hoje em dia nenhum. Uma carroça. Só se a preparar o cabulho está para o lado. Água tão verde. É suporte. É. Olha, vamos ficar também atravessados, pronto. Olha, pois vamos. Ai, ai, cuidado. Ai, que bate na hora. Vá vai o muro abaixo. E pá, isto é mesmo à conta. Eu também, é pior que os penitos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tio, paramos aqui. Sim. Epá. Tua mal. Fim de viagem. Não saiu ainda Nós já vamos, são os portugueses Não saiu, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu. Não saiu, não saiu, não saiu. Não saiu, não saiu.